Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, eu já queria fazer esse vídeo já há um bom tempo e talvez não seja um vídeo que seja sucesso de visualizações, talvez não seja um vídeo que seja bombado mas é importante a gente falar sobre o momento do Fortaleza, que a gente já começa falando o seguinte é o melhor momento do futebol nordestino há alguns anos, isso é uma coisa que você gostando do Fortaleza ou não é um fato, é o que acontece, não tem como a gente fugir do fato, isso aqui é um óculos, eu não posso dizer que esse óculos aqui é uma geladeira não tem como falar que é uma geladeira, isso aqui é um fato, isso aqui é um óculos, inclusive é um óculos que ela pode estar usando mais inclusive, porque minha bicha está horrorosa, mas são fatos que não tem como ser contestado, não tem como refutar um fato agora, existem algumas formas que realmente me mostram que muita gente é contra o Fortaleza sim isso é um fato, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana, está torcendo contra realmente, está torcendo contra o sucesso mas também tem outros lados que é exagero, e eu vou explicar para você, você vai entender o que é que eu estou falando então, fica até o final desse vídeo, que é muito importante você entender o que é que eu estou falando antes de mais nada, pedi para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente estamos trabalhando todo dia para trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui, então se você puder escrever eu vou ficar muito grato, e eu quero dar uma dica para você que tem filho, você que é pai que tem filho principalmente novinho, bebezinho, um ano, dois, três você sabia que uma vez por ano, você tem que levar o seu filho no oftalmologista? porque por mais que não aparente, mas muitas vezes algumas crianças podem ter problemas de vista podem ter algum problema na sua visão, então é importante que você veja isso antes quanto antes você diagnosticar, mais chance existe de cura, mais chance existe de seu filho ficar bem e esse mês é o mês da campanha de olho nos olhinhos, meu amigo Tiago Leifert, ele está trazendo essa campanha então a gente está aqui estimulando você a procurar um oftalmologista ah, meu filho tem seis meses, Luna, corre, procura, meu filho nasceu faz, sei lá, dois meses procura, porque é muito importante, quanto mais rápido você diagnosticar, mais chance você tem aí de deixar o seu filhinho bem espero que não tenha nada, mas segura, morreu de velho, corre atrás de um oftalmologista, tá bom? campanha de olho nos olhinhos, quem ama realmente aí tem que procurar um oftalmologista uma vez por mês, tá bom? vamos lá? agora eu vou colocar o vídeo aqui do meu amigo Luiz Heitor, onde ele fala sobre a... o Nerd fez um vídeo, o Linésio, falando sobre a possibilidade do Luiz Heitor ser um inimigo, né, do Fortaleza muita gente falava isso, e eu vou aqui responder também aqui, eu vou reagir a reação dele ao vídeo do Linésio, tá bom? vamos dar uma olhada aí que está bacana é, meus amigos, vem treta por aí, viu? sempre que eu faço vídeo do Fortaleza, a galera vai me detonando você tem inveja do Fortaleza? chupa papote? mais um gol de Moisés? ele tem mágoa? ele tem não sei o que? eu não tenho nada disso, pô absolutamente nada disso mágoa, inveja do Fortaleza, pelo amor de Deus, gente ó, eu já vou começar aqui falando o seguinte, ó eu como torcedor, me colocando como torcedor do esporte, eu tenho inveja do Fortaleza eu posso falar isso aqui abertamente sem problema a gestão do Fortaleza eu tenho inveja o elenco do Fortaleza eu tenho inveja as conquistas que o Fortaleza vem galgando, chegando em final de chula líder do campeonato brasileiro eu tenho inveja, uma inveja do bem não tenho inveja de querer o mal do Fortaleza mas eu tenho uma inveja do bem ali, de poxa quem é o time que não tem, gente? vai dizer que torcedor do Ceará não tem vai dizer que torcedor do Santa Cruz não tem ou torcedor do... pô, todo mundo tem, pô agora, claro, tem uma inveja do bem e tem a inveja que a galera quer o mal a galera quer que ele se ferre aí que não é o caso do Heitor então, assim, eu tenho uma invejinha do bem eu não vou omitir pra vocês aqui, não agora, um detalhe um erro que eu admito que eu cometo em todos os vídeos do Fortaleza é eu não sei qual é a baliza, qual é o parâmetro, qual é a referência da torcida do Fortaleza o que é que vocês estão pensando? eu nunca sei não é à toa que o último vídeo que eu abri foi justamente falando o que é que eu vou falar do Fortaleza? qual é o parâmetro do Fortaleza? é briga pela Libertadores? ou não é? o foco é a Sul-Americana? ou não é? pelo que o Evoda fez no último jogo, o foco é a Sul-Americana mesmo e a Série A é brigar pela vaga na Libertadores e é isso, ok e a campanha é espetacular, eu concordo mas calma, daqui a pouco a gente vai chegar aí agora ó, isso é outro ponto que é assim gente, vamos colocar aqui o foco do Fortaleza é ser a Campeonha da Sul-Americana desde que bateu na trava no ano passado os caras estão querendo ser a Campeonha da Sul-Americana e isso é um fato, tá? agora, o Campeonato Brasileiro chegou num nível tão bom que aí os caras pensaram, por que não? sabe? então eu acho que o que os caras estão fazendo é a minha ideia, tá? a minha visão do que eu vejo da diretoria do Fortaleza hoje é queremos ser a Campeonha da Sul-Americana e queremos a melhor posição possível no Campeonato Brasileiro se der pra beliscar um título, a gente vai beliscar sabe? mas eu acho que o foco é a Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro chegar na melhor posição possível é o que eu enxergo do Fortaleza, tá? não queiram plantar caraminholas na minha cabeça que o elenco do Fortaleza é um elenco que briga pelo título não é não queiram plantar na minha mente que ah, o Fortaleza é o melhor filme da Série A ou algo do tipo, que vai brigar pelo título e esquece com esse elenco, com esse desempenho com essa bolinha pequena que vem jogando nos últimos jogos não vai esse é meu ponto de análise aí eu peso muito mais nas críticas porque eu não estou avaliando o Fortaleza na briga pela Libertadores eu estou avaliando o Fortaleza na briga por um possível título daqui a 10 rodadas que eu nem sei se o Fortaleza vai chegar lá vivo nas pretensões de briga por um título, não sei o tempo é que vai dizer mas vamos lá, sem mais enrolações vamos trazer aqui o que o Nerd de Futebol falou sobre bora pro Linésio o Luiz Heitor lá no canal dele pega no pé do Fortaleza e quem perde inscrito e eu perdi inscrito também, meu amigo se criticar o Fortaleza, menos 12 inscritos menos 20 inscritos quando perde, velho nem perde isso é um fato, viu gente agora, isso é um fato de qualquer torcida porque assim no meu caso do Luiz Heitor do Linésio nós criamos conteúdo pra outros clubes nós estamos sempre numa linha muito frágil sabe se eu for falar aqui um comentário mais pesado do Fortaleza é muito certo que eu vou perder inscrito sabe se por exemplo o cara do Bora Bahia do Bora Bahia não, desculpa do Bora Leão ele for fazer uma crítica mais exacerbada o torcedor aceita mais porque ele enxerga não, mas esse cara aqui é dos nossos na índia enquanto você está fazendo uma crítica dentro de uma linha ali bem bem, sabe bem frágil mas assim segurando um pouquinho ali pra não ser muito pesada o torcedor aceita isso aí é qualquer time se você é um torcedor do Fortaleza que começa a fazer um conteúdo e começa a ter uma relevância e começa a falar do esporte o torcedor do esporte vai te amar quando você começar a fazer uma crítica mais pesada ele vai começar a te odiar é assim é assim talvez a minha forma de falar seja um pouco diferente da do Linésio da do Luiz Heitor geralmente eles dão uma pegada mais forte eu tento ir sempre numa linha mais não que eles não sejam racionais mas eu tento sempre numa linha mais racional pra não perder o controle aí às vezes realmente a gente perde inscritos é assim, viu termina o jogo tipo assim eu tô com, sei lá 70 mil inscritos cravado quando o Fortaleza perde o jogo podem vir aqui no canal automaticamente vai perder 5 inscritos ainda que ele tava fazia o que? no outro vídeo a manda e hoje quando a gente começa a primeira vez que a gente abre e a última que a gente fecha eu perdi os 10 a 12 inscritos gente, olha só o Luiz Heitor tá pegando o pé do Fortaleza não é de propósito não é porque é a opinião dele ele acha que o Fortaleza vai, digamos assim perder o gás até o final do campeonato é a opinião dele eu ainda tô sendo bonzinho com o Fortaleza e estou vendo a coisa por outro ângulo por exemplo eu acho que a opinião do Luiz Heitor tá muito pesada em cima do Fortaleza se o Fortaleza terminar o campeonato em terceiro, quarto, quinto qual é o problema, gente? e qual é o problema se o Fortaleza fosse campeão brasileiro? eu não vejo dificuldade nenhuma imaginar o Fortaleza campeão brasileiro mas calma eu já vou chegar lá eu já vou dar a minha opinião ó, antes de você se desinscrever eu até tosso inclusive e às vezes eu falo isso o pessoal fica chateado pensa que eu tosso meu irmão queria eu que o Fortaleza fosse campeão brasileiro campeão da Sul-Americana inclusive eu sou tão doido assim de torcer, né? doido no bom sentido que ano passado eu tava na final da Sul, né? eu não ia viajar, pô pro Uruguai tipo, pro interior do Uruguai punta da Oeste ali pra torcer contra, pô não sou maluco tá ligado? eu torço, inclusive que isso aconteça inclusive esse ano eu quero estar em Assunção quero que o Fortaleza seja campeão da Sul do canal bom, se desinscreve vai tomar no cu eu tô nem aí oxe, mimimi na festa isso é, tô cidadão do Fortaleza meu amigo criticou, acabou acabou o mundo pode criticar não adoram tirar uma onda adoram tirar uma onda com o time dos outros é canal pra lá popote pra cá é Bahia, não sei o que adoro tirar uma onda aí vem o exetor da opinião dele aí eu trago aqui não tomei de comédia mas olhando pro outro lado vendo a perspectiva boa pro lado do Fortaleza e a turma me esculhamba e se desinscreve irmão se desinscreveu, velho problema de vocês mas antes de se desinscrever escuta esse vídeo veja esse vídeo até o final mas com vocês agora como eu coloquei na capa o inimigo agora é outro deixa eu dar uma adiantada aqui né porque ele vai falar um pouco de tabela agora aqui eu quero me prender mais a essa questão de inimigo o quinto e o sexto colocado que por coincidência nessa rodada vão se enfrentar o empate seria extraordinário então olha a gordura do Fortaleza gente eu arrisco a dizer que o Fortaleza neste campeonato brasileiro da Série A de 2024 ele tem fortes possibilidades de repetir a campanha de 2021 e terminar no G4 simples concordo eu também acho e até ter sido um campeonato maravilhoso pro Fortaleza gente o Fortaleza tem uma folha muito menor do que Botafogo tem uma folha salarial muito menor do que Palmeiras do que Flamengo não seria nada fora do comum se o Fortaleza termina na quarta colocação novamente exato só que eu acho que esse ano o Fortaleza pode brigar por um pouquinho mais agora voltando pra outro assunto o foco do Fortaleza tem que ser a sul-americana tanto é a sul-americana que ontem contra o Atlético Paranense o Voivodo mesclou o time o Fortaleza praticamente jogou 70% do jogo com um time mesclado reserva apesar né gente de que o Voivodo ele sempre mescla acho que independente ele sempre mescla agora contra a Cap ele realmente deu uma mesclada ali pra poder manter o time competitivo pra jogar contra o Corinthians no final e no segundo tempo ali foi que ele foi Pochettino entrou o Tinga entrou o Lucero mas antes era um time mescladão reserva então olhando por esta prima eu não concordo com o Luiz Heitor quando ele fala que o time do Fortaleza é fraco ou sei lá coisa desse tipo não concordo o time do Fortaleza o elenco do Fortaleza é muito longe é muito bom Voivoda mescla vez ou outra Voivoda tá mesclando o time no Campeonato Brasileiro e o time mantém aí o clube no caso o elenco mantém o Fortaleza no G4 aí veja só eu concordo que o elenco do Fortaleza é muito bom concordo na briga pela vaguinha ali na Libertadores você pode conseguir essa vaga porque o elenco tem qualidade tem muitos bons jogadores Voivoda fazendo trabalho excelente o elenco do Fortaleza não é ruim meu ponto de vista nunca foi a briga do Fortaleza pela vaga na Libertadores sei lá em quarto e sexto ou algo do tipo que o elenco é horroroso não meu ponto é na briga pelo título do Campeonato Brasileiro você compara o Fortaleza com os demais que teoricamente sempre brigam lá em cima Botafogo Palmeiras Flamengo e tal o Fortaleza pra mim tem um elenco limitado em comparação a esses Bom, veja bem eu não acho que é limitado eu acho que por exemplo se você pegar jogador por jogador o elenco do Flamengo por exemplo que tá atrás do Fortaleza ele tem mais qualidade mas eu não acho limitado eu acho que já foi muito mais limitado o elenco do Fortaleza eu acho que ele tá só que assim eu acho que o que o Heitor tá querendo dizer é que tipo assim o do Palmeiras tem mais qualidade do que o do Fortaleza eu acho que tem também eu acho que tem agora se você pegar momento aí tem momentos de jogadores do Fortaleza que são melhores que o do Palmeiras a pessoa que o Palmeiras vem crescendo agora de novo se o Botafogo vacilar eles cansem o título brasileiro de novo mas eu entendi o que o Luiz Heitor tá falando os três times aqui que normalmente brigam pelo título se vai brigar até a última roda do ano esse ano o Flamengo o Palmeiras e o Botafogo vai guardar o campeonato mas pra mim sim é limitado agora novamente o meu ponto de vista é muito focado na briga pelo título e aí talvez seja o meu erro de pensar nisso sempre eu tenho que parar de pensar nisso eu tenho que falar ó, o foco não é esse o foco é briga pela Libertadores tá tudo certo e sim o Fortaleza pode repetir a campeã de 2021 que ficou em quarto foi uma excelente campanha e se isso acontecer já tá espetacular ponto, tá ligado já é fenomenal queria eu estar em segundo lugar terceiro lugar quarto lugar da Série A extraordinário gente queria eu sinceramente que o esporte estivesse hoje na Série A e estivesse fazendo a campeã do Fortaleza Fortaleza hoje é vice-líder do campeonato Palmeiras vai ter que ganhar do Criciúma nesse domingo e deve ganhar e qualquer coisa o Fortaleza é terceiro lugar qual é o problema gente não tem demérito nenhum nisso o foco do Fortaleza é na próxima terça-feira contra o Corinthians no Castelão depois o Fortaleza contra o Bahia no Castelão de novo e depois aí viaja vai a São Paulo jogar com o Corinthians no dia 24 pela Sula e volta pra jogar no Castelão novamente contra o Cuiabá pela Série A do Brasileiro e aí termina tá aí gente tá aí assim a minha opinião é o seguinte eu não vejo o Luiz Heitor como inimigo sabe do inimigo do Fortaleza não, eu não vejo pelo contrário ele é entusiasta inclusive o nerd principalmente né o Linésio fala muito do Fortaleza cara assim acho que a maior acho que ó o Linésio é docedor do esporte assumido e o maior público dele é do Bahia e Fortaleza eu acho que o do Fortaleza ainda é um pouquinho maior assim porque foi o primeiro público que abraçou o canal dele mesmo sabe eu acho que os caras não são inimigos acho que não é o que se fala é como se fala então talvez a forma que ele fale a forma que o Luiz Heitor fale dê a entender isso mas gente seria uma burrice a gente torcer contra o Fortaleza até porque assim é uma quantidade muito relevante de inscritos que o Luiz Heitor tem do Fortaleza e que o Linésio tem então assim seria burrice sabe seria burrice é a visão que eu tenho mas eu quero saber a tua opinião comenta aí o que você acha eu queria fazer vídeo sobre isso eu faço pouco vídeo falando sobre tretas eu faço muito pouco eu tento me atentar a notícias a comentários mas eu acho importante a gente comentar sobre isso comenta aí daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo tá bom um abraço até já tchau 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 tchau